Gente, com esse friozinho é tão bom ficar na cama, né? Só que tem que relaxar de verdade, porque é colchão que já tá vencido, que dá dor nas costas. Ninguém merece. Aqui na Vila Flex Colchões tem oportunidade pra você. Carol, não tem desculpa pra não trocar seu colchão. Aqui você vai encontrar colchão de casal de molas a partir de R$ 599, Carol. Gente, como assim? Esse aqui é R$ 599? Esse daqui, R$ 599, colchão de molas com tecido bordado, anti-acre, anti-alérgico. Por apenas R$ 599, é muito barato. Gente, é muito barato. Corre pra cá, Vila Flex Colchões, agora pense que acabou, não tem mais ofertas pra você. Solteiro de molas também, Carol. Tecido com fibras de bambu, colchão maravilhoso. Por apenas R$ 399, você troca seu colchão de solteiro e compra um colchão de molas. Tá vendo, gente? Aproveite. Tem todas as medidas, tá? Tem Queen, tem King, vem pra cá. Muitos outros modelos, todos os modelos na promoção. Se quiser comprar um conjunto de solteiro, um conjunto de casal, Queen, King, todos os tamanhos e medidas. A pronta entrega, parcelado no cartão de crédito sem juros, aqui na Vila Flex, na Vila Resende, você vai fazer o melhor negócio, Carol. Gente, também tem todos os acessórios, ó, protetor, por exemplo. Protetor, você não quer estragar seu colchão. Esse é um protetor impermeável, em matelacê, de solteiro, a partir de R$ 59,90, é muito barato. Você põe um protetor e protege seu colchão, ele fica sempre novinho, Carol. É preço bom de verdade pra você e são vários endereços, várias oportunidades pra você vir correndo pra eleitar. Exatamente, nós estamos aqui na Vila Resende, na Avenida Manuel Conceição, número 814, próximo da Inquim Pneus. A loja do centro, lá na Avenida Armando Sales de Oliveira, 288, próximo do Clube de Campo. Já sabe, Vila Flex Colchões. Você merece dormir bem. Corre pra cá.